Um dia Deus olhou Dos altos céus E disse que você é um escolhido É por isso que você é perseguido Muitas vezes com o coração ferido Mas Deus que é fiel e verdadeiro E não esquece aquilo que Ele prometeu Pode passar dez anos o tempo que for Acredite nas promessas do Senhor Deus, Deus nunca falha Deus, Deus nunca falha Pode passar dez anos o tempo que for Acredite, Deus nunca falha Mas Deus que é fiel e verdadeiro E não esquece aquilo que Ele prometeu Pode passar dez anos o tempo que for Acredite nas promessas do Senhor Deus, Deus nunca falha Deus, Deus nunca falha Pode passar dez anos o tempo que for Acredite, Deus nunca falha Deus, Deus nunca falha Pode passar dez anos o tempo que for Acredite, Deus nunca falha Acredite, Deus nunca falha Quem quer poder de Deus? Quem quer poder de Deus? Eu quero Quem quer glória de Deus? Eu quero Quem quer morar no céu? Eu quero Eu quero, Senhor Eu quero Estou no meio desse povo Quero mais de novo Quero mais poder Seja noite ou seja dia Esta alegria vai permanecer Quem quer poder de Deus? Quem quer poder de Deus? Quem quer poder de Deus? Quem quer glória de Deus? Eu quero Quem quer morar no céu? Eu quero Eu quero, Senhor Eu quero Estou no meio desse povo Quero mais de novo Quero mais poder Seja noite ou seja dia Seja noite ou seja dia Esta alegria vai permanecer Quem quer poder de Deus? Eu quero Quem quer glória de Deus? Eu quero Quem quer morar no céu? Eu quero Eu quero, Senhor Eu quero Quem quer poder de Deus? Eu quero Quem quer poder de Deus? Quem quer glória de Deus? Eu quero Quem quer morar no céu? Eu quero Eu quero, Senhor Eu quero Eu quero, Senhor Eu quero Faz tempo Que você está lutando pra vencer Você fala pra Jesus não te esquecer Faz tempo Faz tempo Faz tempo Você ora ao Senhor na madrugada Muitas vezes passa noites acordado Mas Jesus mandou aqui pra te dizer Acredita Que a tempestade vai passar E o novo dia vai brilhar Vai brilhar na sua vida Acredita Que o tempo de cantar chegou Prepare o hino de louvor E alegra a sua vida O dia da vitória chegou O dia da vitória chegou Irmão, invente a mão agora O dia da vitória chegou O dia da vitória chegou O dia da vitória chegou Irmão, levante a mão agora O dia da vitória chegou Más tempo Você busca o Senhor na madrugada Muitas vezes passa noites acordado Mas Jesus mandou aqui pra te dizer Acredita que a tempestade vai passar E um novo dia vai brilhar, vai brilhar na sua vida Acredita que o tempo de cantar chegou Prepare o hino de louvor e alegre a sua vida O dia da vitória chegou O dia da vitória chegou Irmão, levante a mão agora O dia da vitória chegou O dia da vitória chegou O dia da vitória chegou Irmão, levante a mão agora O dia da vitória chegou Irmão, levante a mão agora O dia da vitória chegou Irmão, levante a mão agora Deus, eu preciso de um milagre Deus, atravessei toda a cidade Deus, pra chegar até aqui Deus, tu já sabe o que eu preciso Não quero mais ficar assim Eu preciso de um milagre Eu passei a noite inteira chorando sozinho Pensando que tudo estava perdido Sentindo um vazio aqui dentro de mim Quando amanheceu o dia Eu pude entender Jesus do meu lado veio me dizer Eu sempre estive pertinho de ti Eu vi o seu gemido Eu vi você clamar Eu vi as suas lágrimas Dos olhos derramar E hoje estou aqui Eu vim te ajudar E hoje estou aqui Vim te ajudar Eu passei a noite inteira chorando sozinho Pensando que tudo estava perdido Sentindo um vazio aqui dentro de mim Quando amanheceu o dia Eu pude entender Jesus do meu lado veio me dizer Eu sempre estive pertinho de ti Eu vi o seu gemido Eu vi o seu gemido Eu vi você clamar Eu vi as suas lágrimas Dos olhos derramar Eu vi as suas lágrimas E hoje estou aqui Eu vim te ajudar E hoje sou aqui, eu vim te ajudar Já sofri, já chorei, sem saída me encontrei Pelas ruas eu andava e ninguém me viu Mas Jesus apareceu, sua mão me estendeu E a tristeza que eu tinha desapareceu Ai, 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 como é bom ter Jesus ao meu lado O meu encontro com Ele já estava marcado Ai, 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 eu nem quero lembrar do passado Que via errado Mas hoje eu tenho Jesus ao meu lado Já sofri, já chorei Sem saída me encontrei Pelas ruas eu andava e ninguém me viu Mas Jesus apareceu, sua mão me estendeu E a tristeza que eu tinha desapareceu Ai, 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 como é bom ter Jesus ao meu lado O meu encontro com Ele já estava marcado Ai, 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 eu nem quero lembrar do passado Que via errado Mas hoje eu tenho Jesus ao meu lado Ai, 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 como é bom ter Jesus ao meu lado Ai, 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 eu nem quero lembrar do passado Que via errado Mas hoje eu tenho Jesus ao meu lado Mas hoje, mas hoje eu tenho Jesus ao meu lado decorated em um futuro E o meu lado Mas hoje eu tenho Jesus ao meu lado Ou seja, mas hoje eu tenho Jesus ao meu lado Não importa se alguém falar de mim Não importa o que você disser que sou O que vale é ter Jesus e sentir a comunhão E saber que Ele mora no meu coração Não importa se disser que estou errado Jesus Cristo já conhece o meu viver Um amigo verdadeiro estende a mão E não sai falando mal do seu irmão Só Deus que sabe o que passei pra hoje estar aqui Só Deus que sabe o que eu sofri pra hoje estar aqui Quantas vezes eu chorei de madrugada Deus entrou na minha casa O Senhor lembrou de mim Eu sempre acreditei no meu Senhor Enfrentei até a luta ter um fim Hoje sou um homem abençoado Com Jesus sempre ao meu lado Ninguém vai me destruir Não importa se disser que estou errado Jesus Cristo já conhece o meu viver Um amigo verdadeiro Um amigo verdadeiro estende a mão E não sai falando mal do seu irmão Só Deus que sabe o que passei pra hoje estar aqui Só Deus que sabe o que eu sofri pra hoje estar aqui Quantas vezes eu chorei Quantas vezes eu chorei de madrugada Deus entrou na minha casa O Senhor lembrou de mim Eu sempre acreditei no meu Senhor Enfrentei até a luta ter um fim Hoje sou um homem abençoado Com Jesus sempre ao meu lado Ninguém vai me destruir Hoje sou um homem abençoado Com Jesus sempre ao meu lado Ninguém vai me destruir Ninguém vai me destruir Quando eu não tinha Jesus Aqui dentro do meu peito Eu vivia só Eu chorava noite, dia e noite Eu chorava que até dava dó Jesus Cristo apareceu De uma hora para outra Tudo se modificou E aquele meu sofrimento Que eu tinha no passado Em alegria transformou Como é bom ter Deus Eu sei como é bom ter Deus Como é bom ter Deus Na vida, como é bom ter Deus Como é bom ter Deus Eu sei como é bom ter Deus Como é bom ter Deus Na vida como é bom perder Quando eu não tinha Jesus Aqui dentro do meu peito eu vivia só Eu chorava a noite, dia de noite Eu chorava que até dava dó Jesus Cristo apareceu de uma hora para a hora Tudo se modificou E aquele meu sofrimento que eu tinha no passado Em alegria transformou Como é bom ter Deus, eu sei Como é bom ter Deus Como é bom ter Deus na vida Como é bom ter Deus Como é bom ter Deus, eu sei Como é bom ter Deus Como é bom ter Deus na vida Como é bom ter Deus Como é bom ter Deus Como é bom ter Deus Eu sei Como é bom ter Deus Como é bom ter Deus na vida Como é bom ter Deus Meu Deus do céu, que sofrimento Meu Jesus passou, sua vida ele entregou Pra salvar minha alma tão sofrida Jesus sofreu, ele morreu, uma morte de cruz Pra que hoje eu encontrasse a luz, luz divina e verdadeira Jesus, seus sofrimentos mudam minha vida Encontrei vitória, encontrei saída Eu não ando mais nesse mundo de dor Jesus, a sua morte mudou minha história O que me resta é dizer agora Muito obrigado, meu Senhor, meu Rei E agora pra cantar comigo, com muito prazer Canarinhos de Cristo Valeu, filho, que alegria a gente cantar com você Meu Deus do céu, que sofrimento meu Jesus passou A sua vida ele entregou Pra salvar minha alma tão sofrida Jesus sofreu, ele morreu, uma morte de cruz Pra que hoje eu encontrasse a luz, luz divina e verdadeira Jesus, seu sofrimento mudou minha vida Encontrei vitória, encontrei saída Não ando mais nesse mundo de dor Jesus, a sua morte mudou minha história O que me resta é dizer agora Muito obrigado, meu Senhor, meu Rei Pra que chorar assim, se Deus te escolheu pra ser um vencedor Pra que chorar assim, se Ele está contigo, seja onde for Pra que chorar assim, levante a cabeça e comece a andar Pra que chorar assim, se Ele está contigo e vai te ajudar A tristeza irá terminar, a alegria está pra chegar Jesus Cristo veio pra mudar o rumo da situação A angústia está chegando ao fim Jesus Cristo manda que ela some Só Jesus que muda totalmente o coração do homem A angústia está chegando ao fim Jesus Cristo manda que ela some Só Jesus que muda totalmente o coração do homem A angústia está chegando ao fim A angústia está chegando ao fim Jesus Cristo veio pra mudar o rumo da situação A angústia está chegando ao fim Jesus Cristo manda que ela some Só Jesus que muda totalmente o coração do homem A angústia está chegando ao fim Jesus Cristo manda que ela some Só Jesus que muda totalmente o coração do homem Só Jesus que muda totalmente o coração do homem Muito em breve anunciará Pela internet, rádios e TVs Que um povo desapareceu Foi tão de repente que aconteceu Pessoas andando de um lado pro outro Gritando num grande lamento O que aconteceu foi o arrebatamento Jesus voltou a buscar a igreja que tanto esperava Aquelas mensagens que tantos pastores pregavam Tanto alguém ouviu falar que Jesus viria Mas não deu valor Agora já aconteceu a volta do Senhor E agora O que será que vai fazer da vida, por favor? Agora Tanta gente ouviu falar E ficou de fora Ser fiel era preciso Mas não deu valor E agora A igreja do Senhor está cantando lá no paraíso Tanto ouviu falar Tanto ouviu falar E não deu valor E ficou de fora Jesus voltou a buscar a igreja que tanto esperava Aquelas mensagens que tantos pastores pregavam E agora Quando alguém ouviu falar que Jesus viria Mas não deu valor Agora já aconteceu a volta do Senhor E agora O que será que vai fazer da vida, por favor? Agora Tanta gente ouviu falar Tanta gente ouviu falar E ficou de fora Ser fiel era preciso Mas não deu valor E agora A igreja do Senhor está cantando lá no paraíso Tanto ouviu falar Tanto ouviu falar E não deu valor E ficou de fora Tanto ouviu falar E não deu valor Tudo está modificando A igreja que glorificava hoje não sente mais Tudo está modificando A igreja que era cheia de fogo está se apagando cada dia a mais Não onde, não deixe esta chama se apagar A igreja vai ter que ser forte, costumes vão trazer a morte E a igreja não pode morrer Se você tem fogo, tenha fogo ainda Se você tem graça, tenha graça ainda Se você tem Deus na sua vida Não deixe esta chama se apagar Jesus Cristo vai te ajudar Encher de novo a sua vida E quando essa chama acender A glória do Senhor vai descer Acender a brasa que estava em cinza E quando essa chama acender Você vai sentir Você vai ver como é bom Jesus na vida Não onde, não deixe esta chama se apagar Não onde, não deixe esta chama se apagar A igreja vai ter que ser forte, costumes vão trazer a morte E a igreja não pode morrer Se você tem fogo, não deixe esta noite Se você tem fogo, tenha fogo ainda Se você tem graça, tenha graça ainda Se você tem Deus na sua vida Não deixe esta noite Não deixe esta chama se apagar A glória do Senhor A glória do Senhor vai descer A glória do Senhor vai descer Acender a brasa que estava em cinza E quando essa chama acender E quando essa chama acender Você vai sentir Você vai sentir Você vai ver Como é bom Jesus na vida E quando essa chama acender A glória do Senhor vai descer Acender a brasa que estava em cinza E quando essa chama acender Você vai sentir Você vai sentir Você vai ver Como é bom Jesus na vida Como é bom Jesus na vida Como é bom Jesus na vida Eu nasci numa casinha pequenininha do interior Pertinho de um piacho Não tinha luxo, mas tinha amor Meu maior divertimento era pegar o anzol e sair pescar Quando eu chegava no rio Quando eu chegava no rio eu não percebia o tempo passar De tardezinha eu voltava pra ir à igreja com meus irmãos Andando pelo caminho sentindo Deus no meu coração Quando eu chegava na igreja um hino novo eu ia cantar O povo glorificava e pedia a Deus pra me abençoar Eu tinha um cachorro preto não tinha raça mas era bom Um cavalo manga larga meu pai tratava com estimação Catorze vacas de leite minha mãe fazia queijo do bom Comia frango gaipira com canjiquinha do meu pilão Hoje moro na cidade tudo que eu faço é me cuidar Eu vou no supermercado tudo que vejo tem que pagar Coisas que eu tinha na roça tudo crioulo e não dei valor Por isso que eu valorizo o agricultor e o trabalhador Eu tinha um cachorro preto não tinha raça mas era bom Um cavalo manga larga meu pai tratava com estimação Catorze vacas de leite minha mãe fazia queijo do bom Comia frango gaipira com canjiquinha do meu pilão Hoje moro na cidade tudo que eu faço é me cuidar Eu vou no supermercado tudo que vejo tem que pagar Coisas que eu tinha na roça tudo crioulo e não dei valor Por isso que eu valorizo o agricultor e o trabalhador Eu vou voltar ali, eu vou voltar ali Naquela casinha pequenininha onde eu nasci Eu vou voltar ali, eu vou voltar ali Naquela casinha pequenininha onde eu nasci Eu vou voltar ali, eu vou voltar ali Naquela casinha pequenininha onde eu nasci Eu vou voltar ali, eu vou voltar ali Eu vou voltar ali, eu vou voltar ali Naquela casinha pequenininha onde eu nasci Naquela casinha pequenininha onde eu nasci Eu vou voltar ali, eu vou voltar ali Eu vou voltar ali, eu vou voltar ali Eu vou voltar ali, eu vou voltar ali